Sejam muito bem-vindos à STEC, a Escola Nacional de Tecnologia e Comunicação. Oferecemos diversos cursos presenciais de qualidade, certificados para inserir você da melhor forma possível no mercado profissional. Trabalhamos junto aos melhores profissionais do mercado, que desenvolverão um método de ensino diferenciado com acompanhamento próximo a todos os projetos dos estudantes. Nossa metodologia é gamificada, de forma que o aluno perceba sua evolução de acordo com o desenvolvimento do curso. Possuímos uma estrutura completa e, para contribuir com o método acadêmico, trabalhamos com as melhores marcas, disponibilizando aos estudantes hardwares poderosos e softwares de peso utilizados no mercado profissional. A necessidade de especialização profissional é uma realidade, e cada vez mais o mercado de trabalho está seletivo em suas escolhas. Por outro lado, empresas não conseguem preencher determinadas vagas por falta de profissionais qualificados. Já imaginou quantas oportunidades você tem deixado passar no mercado? Nossa missão é colocar você em contato com essas vagas por meio de nossas parcerias. E mais do que formar a sua vitrine profissional por meio de nossas mídias e canais, fornecer um ensino sólido que efetivamente lhe preparará de forma completa para a atual realidade profissional. Tudo isso com atenção, dedicação e a um custo acessível. Mediante isso, nosso desejo é capacitar profissionais de forma clara, consciente e responsável, instigando a constante evolução das mais diversas habilidades. Todos os estudantes são avaliados de forma específica para que a aula seja sempre personalizada para suprir as necessidades básicas de cada um, e assim possibilitar uma ascendente curva de aprendizado. Por meio de nossas aulas de design, criação e direção de arte, você terá contato com as mais importantes e influentes teorias utilizadas para se pensar nos projetos de forma objetiva, levando em consideração sua realidade, limitações e seu público. Além disso, você terá contato com os softwares e hardwares mais utilizados no mercado, e aprenderá a extrair de cada um deles as inúmeras possibilidades que oferecem. Para isso, trabalharemos com os principais programas da suíte Adobe, como Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Premiere, After Effects, Adobe Animation e Lightroom. Ensinaremos os princípios e técnicas da modelagem 3D por meio de softwares como o 3D Studio Maya. Despertamos no aluno seu próprio estilo e potencial criativo, e por meio da abordagem de conceitos de psicologia e mercado, o faremos refletir sobre o melhor método a se desenvolver nos seus futuros trabalhos. Afinal, na área de criação, o seu estilo único é o cartão de visita para construir uma trajetória de sucesso. Nossas aulas profissionais de desenho colaborarão para o desenvolvimento de suas habilidades e coordenação para que, com essa expertise, você possa utilizar os softwares de forma mais prática possível. Dessa forma, você poderá realizar atividades desde a edição de imagens até ilustrações profissionais completas e realísticas. Aprenda as principais técnicas da fotografia, conheça tudo sobre o universo das lentes, dos filmes, câmeras, sensores, equipamentos, e forme seu portfólio profissional. Em nossas aulas de cinema e edição de vídeo, você analisa as mais influentes obras com olhar crítico, de forma a conseguir identificar elementos que, na maioria das vezes, passam desapercebidos do grande público, mas foram pensados pelo diretor em todo o processo de produção. Grave, capture e edite profissionalmente seus filmes por meio dos métodos corretos e adequados ao seu projeto. Em nossa aula de games, mais do que um jogador, você se torna um desenvolvedor de jogos. Ensinamos do básico da programação ao avançado, passando por diversas linguagens e lógicas. Nossas aulas de inteligência artificial contribuem para um aprofundamento no processo de estudos das programações. Por meio de softwares como Unreal Engine 4, Unity, Constructed 2, entre outros que são referência no segmento, será possível o desenvolvimento de um game completo, da concepção à finalização, passando de forma orientada por todas as etapas da criação. Oferecemos cursos de produção de áudio para que seu projeto possa ser efetivamente completo, e você não precise depender de royalties e trilhas brancas. Ensinaremos você a criar a sua própria trilha, seja para seu projeto de áudio ou seu game ou filme. O conhecimento de programação será fundamental para as aplicações profissionais nesse futuro digital para o qual cada vez mais estamos caminhando. Afirmando a importância da comunicação e das conexões, fornecemos aulas de web design que ensinarão você a criar desde o projeto digital até a utilizar os principais recursos métricos de mídia para divulgação e técnicas de social mídia. Um bom projeto precisa ser viabilizado, divulgado e oferecido da forma correta. Para isso, nossas aulas de marketing e empreendedorismo darão a você o conhecimento claro dos processos de venda e apresentações, ensinando a forma de negociar, expressar e comunicar. Além disso, o marketing atinge todas as esferas da sociedade, desde o marketing pessoal ao utilizado com intenções profissionais. A importância do marketing e da publicidade e da comunicação é clara, e devido a isso, trabalhamos com atenção, foco e dedicação em nossas aulas de comunicação e empreendedorismo. A globalização trouxe mudanças ao mundo, e essa é uma realidade que há tempos não temos como ignorar. Ter domínio de outro idioma é fundamental para abrir portas para as grandes oportunidades, como negociações exteriores, intercâmbio, ou em atividades voltadas ao público estrangeiro, como o turismo. Nosso curso de inglês é ministrado por professores fluentes com ampla experiência em diversos países que ensinam do básico a pronunciação perfeita, contemplando todas as suas necessidades de aprendizado. A STEC possui diversas possibilidades para você que quer fazer a diferença no mercado. Conheça todos os nossos cursos e obtenha mais informações por meio do nosso site, stecbrasil.com.br. Agende uma visita, venha conhecer nossa estrutura, nossos cursos e propostas, e aproveite essa importante oportunidade de crescimento profissional. A formação do portfólio, independentemente do curso escolhido, é uma responsabilidade da STEC, que juntamente aos alunos auxilia no desenvolvimento técnico e estético do portfólio, orientando sobre os melhores canais de visibilidade, contribuindo sempre com a divulgação. Nossa intenção não é só formar um apertador de botões, mas um profissional crítico, que possa refletir sobre o projeto, sobre o contexto, a realidade e a técnica, para então decidir os melhores caminhos a serem tomados. Possuímos uma localização privilegiada no centro de São Paulo, entre as estações do metrô A em Agabaú e República. A STEC pertence ao Grupo Oceanos, tradicional e renomada instituição que atua profissionalmente na área de comunicação. Também contamos com o nosso próprio veículo de comunicação, o canal STEC, que cada vez mais vem crescendo e agregando seguidores. Ele será potencializado e utilizado para divulgar os principais projetos de nossos alunos, elevando sua visibilidade. Esperamos a sua visita! STEC. Antecipamos suas descobertas, em compromisso com a excelência. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL